Antes do vídeo começar aqui, mandar um salve pro meu mano, opa Tamo junto meu mano, cê comenta direto aí nos vídeos, aí é nóis Valeu, falou, tamo junto Cê é brabo mano, salve, salve meus amigos Como vocês estão rapaziadinha Então meus amigos, vou me trazer mais um joguinho aqui pra vocês, tá ligado Um joguinho de IFES, tropinha mano CFPS Offline, tá ligado Acredito que eu não cheguei tão grande, rapaziada Então dá pra jogar de boa aí Baixar pela PlaySauri, tá ligado É Offline, é FPS, mano, muito foda Vamos pagar a Play, que eu vou mostrar pra vocês como é que tá, brabo, esse jogo, tropinha E como é o FPS, foda pra vocês que não A vez você gosta de jogar Offline, rapaziada É isso aí, vamos pro vídeo aí Pagar a Play Já toma aqui, rapaziadinha, cê pode ver aí, os gráficos é muito brabo, tá ligado Muito foda, mano, vai jogar no seu celularzinho, leve de boa, tranquilidade Tá entendendo Então vamos aí, vou mostrar pra vocês como é que é Vocês gostaram, mas já deixa o seu like e inscreve no canal E aí cê viu Marcha Aqui ninguém entrou, rapaziada Eu já fui pro saco E quem vi, tá ligado Ai toma Já levei mais um Agora nós sai de AK, hein, só o tiro no peito Safar fazendo pelas costas, que é isso, rapaz, seu covarde Completo uma missão aqui, tropinha Como cê tá ligado, é foda, mano, joguei da hora Mano, já tamo aqui, hein, família Pra segunda missão e vamo que vamo Manda esses caras pro saco aí Já foi quatro, hein Matamos na bomba, rapaziada Missão completa, mais um Esse cara não troca, velho Agora, até a próxima Adsense Táочно Tchau 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 Tchau, tchau.